Música Olá, estamos de volta com as notícias do governo federal. A Agência Nacional de Transportes Terrestres, a NTT, publicou uma nova tabela com os preços mínimos dos fretes de caminhões. A tabela faz parte do acordo com caminhoneiros para pôr fim às paralisações da categoria. Os preços divulgados anteriormente pela agência previam apenas um tipo de caminhão. E por isso a tabela precisou ser ampliada para contemplar todo tipo de veículo de carga. A NTT vai realizar uma consulta pública sobre os valores instituídos pela política de preços mínimos de transporte rodoviário de cargas. E o governo publicou em edição extra do Diário Oficial a medida provisória que regulamenta o subsídio de parte da queda no preço do diesel. Para efetivar a redução de 46 centavos, o Tesouro Nacional vai arcar com 30 centavos. O custo estimado da subvenção é de R$ 9,5 bilhões até o fim do ano. Os outros R$ 0,16 saem da redução do percentual do PIS, COFINS e da CID, que foi zerada. A redução será sobre o preço que era praticado pelos postos no dia 21 de maio. A Casa Civil da Presidência da República, o Ministério do Planejamento e a Imprensa Nacional lançaram hoje o portal normas.gov. É a integração em uma mesma plataforma dos atos oficiais dos governos federal, estaduais e municipais. A iniciativa visa integrar em um formato unificado as informações de atos dos governos federal, estaduais e municipais em uma mesma plataforma, o normas.gov. Desta maneira, órgãos públicos e cidadãos terão uma forma mais simples e rápida ao acessarem os atos oficiais do governo. Todo dia é editado um conjunto muito grande de atos. Então, quanto mais fácil for o acesso à população e ao próprio governo, aos atos que são editados, isso melhora muito a vida das pessoas, facilita demais. O projeto atende a reivindicação de diversos segmentos da sociedade e, certamente, será uma revolução na facilidade ao acesso à informação. Os atos do governo vão estar disponíveis de forma transparente a toda a sociedade em tempo real. A ideia é modernizar e desburocratizar o governo. Nós estamos ganhando muito no que diz respeito à permeabilidade das informações e, com isso, a gente vai ampliando a democracia. Porque, na medida em que nós criamos a possibilidade de cada cidadão brasileiro ter acesso, poder acompanhar os atos que as administrações públicas estão praticando, nós estamos ampliando o espectro da democracia brasileira. Desde que o Diário Oficial da União passou a ser digitalizado, em novembro do ano passado, houve um aumento de 400% nas buscas de informações. A expectativa é que esse novo portal também cause um impacto positivo na vida do cidadão. A ideia é que, no segundo semestre, a gente já consiga colocar o site, o portal normas.gov, no ar. A dificuldade que a gente tem é a integração das 27 unidades da federação. Os estados têm estágios diferenciados de avanço tecnológico. A ideia é que a gente dê suporte, mas a tendência é que a gente entre de forma incremental, num primeiro momento, com as informações da União e de alguns estados que estejam, eventualmente, mais evoluídos. E um anúncio que promete melhorar a qualidade de vida daqueles que lutam contra o câncer foi feito nesta tarde pelo presidente Michel Temer. O equipamento vai garantir o tratamento de doenças graves, como o câncer. Vamos acompanhar. Eu falo hoje sobre o investimento que atenderá a muitos pacientes de doenças graves que hoje não têm acesso à medicina nuclear. Grande parte do material radioativo usado para tratamento de câncer no Brasil é importada. Para acabar com essa dependência externa, vamos construir o primeiro reator nuclear brasileiro. Serão investidos aproximadamente R$ 750 milhões na construção do reator chamado Multipropósito, que produzirá radiofármacos para o Sistema Múnico de Saúde a preço de custo. O lançamento será em Iperó, São Paulo, numa parceria com a Maria do Brasil, que trabalha para tornar o país autossuficiente no enriquecimento de urânio, sempre com fins pacíficos. Este governo investe em novas tecnologias e em ações que contribuam para o crescimento econômico do país e para o bem-estar de todos os brasileiros. Nós ficamos por aqui. Para rever as reportagens, é só acessar o nosso canal no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.